Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, eu já quero falar então do evento final aqui da temporada 7, que pra quem não tá ligado, sim, vai ter evento final pra quem tá completamente perdido, e possivelmente vai acontecer no domingo, aí tá no dia 12 de setembro, e a temporada 8 vai ser lançada no dia 14, na terça-feira, beleza? E olhem só, manos, no momento, claro, vale ressaltar que nada foi confirmado pela Epic Games, mas tudo indica que vai acontecer nessas datas aí e tudo mais, acredito que nos próximos dias o anúncio oficial já vai ser feito pela Epic. Só que tipo assim, manos, já foi encontrado nos arquivos a imagem do modo do evento, né? Todo mundo sabe que quando tem evento, tem um modo específico aí do evento, e vai ser essa imagem aí que vocês estão vendo na tela, que mostra, né, aí o complexo da colheita sendo abduzido pela Nave Mãe, e dá pra ver, manos, que ali, tipo, destaca as bombas colocadas pela Doutora Sloane, né? Porque, tipo assim, né, pra quem tá totalmente por fora, a Doutora Sloane, né, criou uma bomba ali na base da OEI, né, que fica no complexo da colheita, e na missão lendária da temporada passada, a gente tinha, né, que ativar as bombas e tudo mais. Então, tudo tem relação com a história do jogo, né? Os desafios lendários, pra quem prestou atenção, tudo teve relação com a história aí da temporada. E agora, né, como o complexo foi abduzido, né, tá sendo abduzido, no caso, pela Nave Mãe, o plano da Doutora era exatamente esse, né, que fosse abduzido, e as bombas, né, fossem abduzidas junto, ou seja, as bombas vão acabar, né, explodindo a Nave Mãe, e possivelmente, né, esse vai ser o evento ao vivo, né, tudo indica que vai ser assim, acho que não tem como ser de outra forma, tá ligado? Vai ser abduzido, né, vai explodir a Nave Mãe, e claro, né, muita coisa interessante vai acontecer aí no evento ao vivo. E assim, né, que o anúncio oficial foi feito pela época, e claro, né, vou estar atualizando vocês aqui no canal, e uma parada importante do evento, como eu acabei de falar pra vocês, vai ser no domingo, dia 12, e a virada de temporada na terça-feira, dia 14. Aí você me fala, ai, por que que não vai ser no último dia da temporada? Porque, aparentemente, vai ter os servidores se fechando novamente, assim como aconteceu na virada pra esse capítulo 2, os servidores ficaram offline durante mais de 24 horas, mais de 48 horas, se não me engano, que foi, né, o famoso evento do Buraco Negro. E tudo indica, né, que novamente a mesma coisa vai acontecer. Vai ter a volta do Buraco Negro, né, indicando, ai, que os servidores ficarão offline novamente, após o evento final aqui da temporada. Mas, como eu gosto sempre de falar, né, por enquanto não é nada 100% confirmado, afinal, tudo que é confirmado, de fato, né, é anunciado pela época, e como se trata apenas de vazamento, a gente não pode ainda confirmar 100%, mas, enfim, pra todo mundo ficar ciente, então, de alguns vazamentos interessantes do evento ao vivo. E outra parada que eu separei aqui, mano, interessante da temporada 8, é o pacote iniciante, que, pelo jeito, já foi vazado, que vai ter esses três itens aí da tela. A skin chamada Dark, vai ter também a sua mochila, né, que é uma asa muito bonita, a picareta, né, como se trata aí de pacote iniciante, claro, também, né, vai ter aí alguns V-Bucks. Então, se você curtir muito, né, pacote iniciante, sempre vale muito a pena, é um custo-benefício muito bacana, fique ligado que, pelo jeito, esse vai ser o pacote iniciante, aí, da próxima temporada. E já que eu falei agora, né, sobre itens, eu também quero falar, né, sobre possíveis itens exclusivos da PlayStation Plus. Na atualização massiva de ontem, né, muitos itens foram vazados, obviamente, e dois itens chamaram bastante atenção dos leakers. Asa Delta, chamada Blue Viper, e também o rastro de fumaça, chamado Cobalt Cloud Breaker. Os dois itens, né, como dá pra ver, pertencem aí à raridade rara. E chamou atenção, porque possivelmente vão ser itens da PlayStation Plus, já que tem exatamente as mesmas características dos itens aí que foram lançados no passado, né, sempre, tipo, itens aí com predominância nas cores azul, branco, cinza, tá ligado? E esses dois itens, né, se encaixam perfeitamente nessas características também. Claro, né, que não é 100% confirmado ainda, mas faz muito sentido, pelo menos na minha opinião também faz sentido. Então, se você tem a PlayStation Plus, né, fique ligado, quem sabe esses dois itens vão ser liberados de graça, né, muito em breve. Se você conhece alguém, né, que possui a PlayStation Plus, mande esse vídeo pra ele, com certeza, uma notícia bem interessante. E assim, né, que tiver mais informações sobre o assunto, claro, eu vou estar atualizando vocês por aqui também. E olhem só, manos, uma parada interessante que teve de mudança no mapa ontem, pra quem não percebeu, né, pra quem não cai muito no Pântano Gloop, é que agora o local mudou de nome. Agora, na verdade, não se chama mais Pântano Gloop, e sim Pântano Grude. Porque agora não tem mais Gloop, não tem mais Slurp, né, simples assim. Depois, então, da abdução completa do Pântano, mudou bastante o local, né, não tem agora mais tantas estruturas, não tem mais tanto loot, e o principal do local, né, que era o mais destaque, na minha opinião, que era o Slurp, né, que te dava escudo, vida infinito ali no local, agora sumiu dali, manos. Então agora o local tá muito inútil, na minha opinião. Eu acho que já é praticamente confirmado, né, que o Pântano vai sumir do mapa na próxima temporada. Acho que não faz o menor sentido eles deixarem ali, né, o Pântano Grude, já que não tem, né, mais Slurp ali, não tem mais tanto loot. Acho que é um local, né, muito mais inútil agora do que era antigamente. Então eu já tinha comentado, né, que os três locais que foram abduzidos pela Nave Man vão mudar, e eu acho que sim, isso realmente vai acontecer. Castelo do Coral é um local que eu não acho também muito útil, né, fica muito no norte do mapa, não tem tanta gente que cai ali. Então acho que sim, já tava previsto que o local ia ser removido e acho que vai acontecer na próxima temporada. Pântano Grude era um local que eu achava até que interessante, né, legal, diferenciado, mas como, né, foi abduzido, agora tá inútil, acho que sim, vai sumir. E por fim, né, com o Pax da Colheita é meio lógico, né, que vai sumir, porque tem a base da O.I, né, com a Doutora Sloane que faz parte da história dessa temporada, então provavelmente não vai sumir na próxima temporada aí também. De qualquer forma, se você não tinha percebido então, né, agora o Pântano Grude se chama Pântano Grude e tá completamente inútil, né, pelo menos na minha opinião. E vale lembrar vocês, mano, que amanhã na quinta vai começar, então, a terceira semana selvagem da temporada 7, que vai ter a temática das armas alienígenas e também as armas da O.I. Então você vai encontrar, né, com muito mais facilidade armas ali do quimera, a vaquinha, né, enfim, né, os itens da O.I, os itens aliens que foram lançados aqui na temporada, vão ver, né, se vai ser tão legal quanto foi essa semana aqui de movimentação que eu sinceramente gostei muito. E lembrando que só vai ter mais uma, né, outra semana selvagem que vai ser liberada aí na próxima quinta-feira, tá? E junto com essa nova semana selvagem vai ser liberado novas tarefas lendárias que você pode conseguir 100 mil de XP completando duas missões, né, que cada uma possui três estágios. Uma delas para você causar dano com armas alienígenas, primeiro estágio 500, depois 2.500 e último estágio 10 mil de dano e outro desafio para você causar dano com armas tecnológicas da O.I. Mesma coisa, né, primeiro estágio 500 de dano, depois 2.500 e por fim 10 mil de dano, você consegue, né, no total completando tudo é isso, 100 mil de XP extra aí na sua conta. E também, né, vale lembrar que essas mudanças aí das semanas selvagens acontecem somente em partidas casuais, não afeta a partida competitiva. E para finalizar então, né, já que eu toquei no assunto aqui de desafios, amanhã de manhã também vai ser liberado as tarefas épocas da semana 13 que vão ser as seguintes. Uma delas para você consertar equipamentos da O.I., fazer isso duas vezes, construir 25 estruturas no complexo da colheita, destruir informações roubadas da O.I., pegar a mensagem da moneta no local secreto, visite bases com antena em uma única partida, 5 bases, obter acertos na cabeça, 10 headshots e aprimorar armas para raridade épica ou lendária. Então tá aí, né, mais XP que você pode conseguir amanhã, né, com os desafios épicos liberados. Se você, né, gosta bastante de upar e o seu nível, com certeza, é uma parada muito boa pra você. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você tá ansioso aí pro evento final, né, que pelo jeito promete ser muito louco, né, porque aparentemente vai ter o servidor se fechando depois do evento, possivelmente vai ter o buraco negro, né, ali por mais de um dia, né, a gente não vai poder jogar Fortnite, assim como aconteceu na virada aí pra esse capítulo 2 e isso sempre gera um hype, né, quando o jogo fica offline assim, gerou muito hype na época do buraco negro e eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui no final da temporada, galera, vai ficar muito na expectativa, né, espero mesmo que a Epic Games gere todo esse hype, né, e realmente tenha uma temporada muito boa aí chegando no dia 14 de setembro. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque me ajuda muito e não esqueça aí também de mandar pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em alguns assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo, né, pacote iniciante da próxima temporada, pacote da Playstation Plus e tudo mais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!